A tecnologia que liberta. O Fórum Internacional Software Livre, FISLI, é considerado o maior encontro de comunidades de software livre da América Latina e um dos maiores do mundo. Promovido, organizado e realizado pelo projeto Software Livre Brasil e pela Associação Software Livre, ASL.org, o FISLI se tornou um ponto de encontro anual de pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo para debates técnicos e estratégicos sobre o desenvolvimento e o uso de tecnologias abertas. Esse ano, comemorando 16 anos de existência, o Fórum é o resultado do trabalho, da colaboração e do envolvimento de milhares de pessoas que acreditam no software livre e na força da comunidade no Brasil e fora dele. Agradecemos, desde já, aos patrocinadores do Fórum Internacional Software Livre, Patrocínio Diamante, DataSus, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Patrocínio Ouro, Prosempa, Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre e Prefeitura Municipal de Porto Alegre, SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Patrocínio Prata, PRODAN, Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de São Paulo, RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Centro de Processamento de Dados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Banco do Brasil, Patrocínio Bronze, CGIBR, Comitê Gestor da Internet do Brasil, NICBR, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, EBC, Empresa Brasil de Comunicação, SA, Caixa Econômica Federal, Telebras, Telecomunicações Brasileiras, SA, Apoio Institucional, Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS, Rede Marista de Solidariedade, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Gabinete de Inovação e Tecnologia, Prefeitura de Porto Alegre, Procergues, Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Convidamos a todos para ouvir o hino nacional. Convidamos a todos para ouvir o hino nacional. Convidamos a todos para ouvir o hino nacional. Liberdade e raios fúgidos, em todo o céu da pátria nesse instante. Seu melhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a pátria é só que salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, um sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pago e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entre outras, vivo, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Música 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 Destacamos Destacamos as presenças nesta solenidade de abertura do 16º Fórum Internacional Software Livre Senhor José Fortunati Prefeito Municipal de Porto Alegre Maria Fernanda Bermudes, Secretária Municipal da Inovação de Porto Alegre Raul Coy Secretário Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social de Porto Alegre Senhora Clesi Girach Secretária Municipal de Educação de Porto Alegre Sérgio Zimmermann Presidente da Companhia Carris Porto Alegrense Mário Teza Presidente da ProCempo Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre Mauro Pinheiro Vereador Mauro Pinheiro Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre Senhor Antônio Ramos Gomes do Governo do Estado do Rio Grande do Sul Representando o Senhor Governador do Estado José Ivo Sartori Alexandre Rovinsky Almorguec Secretaria Geral de Governo Representando o Senhor Secretário Carlos Burigo Doutor Luiz Alcoba Secretário Adjunto da Secretaria de Educação Representando o Secretário Vieira da Cunha Vinícius Gentil Cáurio Secretaria Municipal da Cultura Representando o Secretário Roque Jacobi Antônio Ramos Gomes Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul Representando é o Senhor Diretor-Presidente da ProCergs Representando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul Deputado Adão Vilaverde Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Senhor Moacir Pershi Coordenador-Geral de Gestão de Projetos do Departamento de Informática SUS Data SUS do Ministério da Saúde Carlos Miguel Chants Representando a Direção da Cientec Senhor Guilherme Varela Secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura Representando o Ministro Juca Ferreira Senhora Márcia Schiller Secretária de Tecnologia de Novo Hamburgo Paula Rosane Zanoni Representando o Senador Paulo Paim Deputada Estadual Manuela Dávila Senhor Marco Antônio Pereira Representando a Diretoria da Fapergs Senhor João Cassino Representando a Prefeitura de São Paulo Senhor Rafael Pricandnik Representando a Reitoria da PUC Rio Grande do Sul Nancy Benines Júnior Diretora de Apoio e Qualificação Profissional da SEMGRS Representando o Senhor Presidente Alexandre Volman Senhor Nelsir Tessaro Secretário da Defesa Civil de Porto Alegre Eduardo Rã Presidente da Sucesso RS Senhor José Antonioni Presidente SoftSul e do Sete Comitê Entidades de TI do Rio Grande do Sul Convidamos para fazer uso da palavra neste momento o Senhor Sadi Jax Coordenador Geral da Associação Software Livre ASL.org Uma boa noite já praticamente uma boa noite a todas e a todos nós gostaríamos de começar fazendo uma pequena referência aqui a um companheiro Ronaldo Lages militante do software livre um dos fundadores do FISLE uma pessoa que maravilhosa que nos ajudou muito a puxar essa discussão lá em 99, 98 quando a gente começou o debate na Procergs naquele momento e a partir daqui chegamos aonde chegamos 16 anos depois com muita construção muito trabalho muita muita perspectiva inclusive pela frente nós perdemos o Lages mas ganhamos um exemplo fantástico de militância de amor a uma causa então queria agradecer mais uma vez ao Ronaldo e a família e enfim a gente lamenta muito não tê-lo mais conosco mas a luta segue e a gente vai vai conversar um pouquinho agora sobre algumas questões bem pontuais para iniciar a nossa cerimônia aqui de abertura do evento eu gostaria que a gente colocasse lá eu fiz algumas hashtags aqui só para ajudar a memória então 15, 16 anos atrás a gente começou um movimento chamado Projeto Software Livre RS que logo em seguida a gente passou a chamar Projeto Software Livre Brasil por quê? porque ele não cabia no Rio Grande do Sul tão somente apesar apesar de todo o ufanismo que a gente tem aqui pela nossa terra era um projeto e uma perspectiva que transcendia por isso ele se tornou o Projeto Software Livre Brasil a Associação Software Livre RS foi criada alguns anos depois é o braço executivo desse movimento nacional e é responsável já a maior parte do tempo pela realização do Fórum Internacional Software Livre que nada mais é do que um grande encontro dessas comunidades todas que animam o Projeto Software Livre Brasil e na sua relação também que transcende ao próprio Brasil anima e mobiliza comunidades de outros países para cá fazendo com que esse fórum se torne um fórum internacional então naquela época a gente chamava e a nossa preocupação era construir e consolidar um ecossistema de software livre essa era a grande questão e um ecossistema é o que a gente pode imaginar de um ecossistema ou seja um conjunto de elementos de condições que permita que algo seja mantido que algo possa crescer que algo possa se desenvolver a partir de condições iniciais que sejam favoráveis isso é o que a gente procurou fazer ao longo de mais de uma década durante quase 15 anos a gente trabalhou nessa direção há alguns anos nós estamos no 16º Fórum portanto já há alguns anos a gente começou a fazer uma transição dessa ideia para algo que eu vou falar um pouquinho mais adiante logo depois lá no início ainda quando a gente começou o debate sobre o ecossistema a gente nesse esforço de construir um entendimento a respeito do que seja software livre da sua importância nós conseguimos através de um trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul com o então deputado Bongás conseguimos construir a lei software livre a lei software livre ela preconizava o uso preferencial de softwares livres por toda administração direta indireta autárquica fundacional inclusive a lei era muito dura ela dizia que o uso de software proprietário era possível sim desde que justificado ou seja se há soluções livres que são mais vantajosas trazem mais vantagem ao Estado e à sociedade por que nós não as utilizamos por que nós lançaríamos mão de soluções proprietárias a lei ela foi obstruída por uma ação direta de inconstitucionalidade logo depois de ter sido lançada e permaneceu durante 12 anos se não me falha a memória na gaveta ela em abril desse ano ela teve uma decisão final do Supremo Tribunal Federal que a tornou absolutamente constitucional que reconheceu a lei como absolutamente adequada agora nós estamos num processo a gente já já começou isso de tentar trabalhar a recuperação do princípio dos méritos dessa lei já fizemos reuniões com a Procergs a respeito disso para a gente ver como que a gente pode impulsionar essa questão e eu soube agora há pouco inclusive o Ricardo estava me contando de uma generosa decisão da Prefeitura de Porto Alegre o entendimento do Prefeito Fortunati de que é preciso fazer uma lei municipal que esteja em sintonia com a lei estadual então isso é mais uma vitória que a gente constrói ao longo dessa caminhada de 16 anos a lei do software livre então além disso ela precisa ser espraiada pelos vários estados da nação e a gente já está trabalhando inclusive com o apoio do SERP para levar esse debate já conversei com o Mazone sobre isso a gente levar esse debate para os outros estados para que a lei de software livre também exista em outros estados e recomende o uso preferencial de software livre logo depois a lei é de 2002 logo no ano seguinte o governo federal estabeleceu um decreto promovendo algo que tinha o mesmo espírito o uso preferencial de software livre esse decreto ainda é vigente o governo federal ainda tem esse entendimento por conta desse decreto muita implementação de software livre foi feita no governo federal tanto que foi criado um comitê um comitê de implementação de software livre no governo federal que tem a presidência do SERPRO que tem a presidência do Mazone pelo SERPRO e que trata de fazer reuniões regulares para promover a discussão o debate das formas como é possível ampliar cada vez mais o uso de software livre no governo federal também tivemos mais recentemente no governo estadual a discussão e a definição e a definição e a elaboração do que a gente chamou de lei ODF que é uma lei que promove o uso intensivo de padrões abertos num entendimento correto adequado de que padrões abertos são absolutamente imprescindíveis para que a gente possa intercomunicar tudo com tudo ou seja para que a gente possa maximizar os resultados todos e ainda por cima não perder conteúdo nós tivemos durante muitos anos dificuldades diversas de perda de conteúdo em cima de documentos que foram produzidos em padrões proprietários e que após a sucessão de substituição de versões já não era mais passíveis de serem verificados lidos abertos enfim então já há um entendimento muito claro em nível de governo de forma geral generalizada de que padrões abertos são essenciais inclusive para a manutenção da história da memória do nosso povo do nosso trabalho da nossa legislação etc mais recentemente nós tivemos a construção do marco civil da internet esse debate começou se não me falha a memória nessa mesma sala nessa mesma área o palco estava do lado de lá e tivemos a presença do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva acompanhado da então ministra-chefe da casa civil Dilma Rousseff fizemos aqui uma inflexão sobre questões que eram relacionadas às mesmas questões que a gente continua discutindo embaixo do tema do marco civil da internet que estão relacionadas a segurança a privacidade na rede e ainda e mais do que nunca não foi suficiente construir o marco nós estamos num processo agora de regulamentação desse marco então é preciso um envolvimento muito grande das instituições é preciso um envolvimento muito grande das comunidades é preciso um envolvimento muito grande uma atenção muito grande da imprensa é preciso que a sociedade como um todo atente para esse tema que é fundamental para garantir que ele não não seja desvirtuado para garantir que ele seja preservado nos seus princípios e propósitos que em última instância é a de preservar a liberdade na rede e preservar o direito a comunicação de forma livre a questão de dados abertos é também uma outra pauta fundamental que tem crescido e nós com isso queríamos só chamar atenção para um esforço de Porto Alegre que tem trabalhado muito sobre esse tema esse tema também é trabalhado no governo federal também é trabalhado no governo estadual mas Porto Alegre tem procurado dar ênfase para a questão dos dados abertos que tem procurado inclusive construir plataformas de comunicação que ofereçam que disponibilizem esses dados abertos para a sociedade para que elas possam interagir com o próprio governo então isso é uma perspectiva e uma visão muito de vanguarda muito protagonista e importante que os municípios de modo geral devem ter e é muito do que é promulgado proposto pelo governo federal que os dados abertos sirvam a uma comunicação cada vez melhor entre usuários usuários e governo além disso esqueci agora tem um outro aspecto daqui a pouco eu me recordo por último eu queria fazer só uma referência importante todo esse esforço que a gente vem fazendo durante 16 anos fez com que a gente passasse a pensar nos últimos 2 ou 3 anos na mudança do conceito quer dizer que a gente a gente deveria sair da ideia do ecossistema que hoje eu brinco dizendo que ecossistema é muito bom para as plantas e deveria passar a trabalhar um debate muito muito sério que é sobre a cadeia produtiva nacional do software livre e na verdade nós não estamos falando de inventar alguma coisa nós estamos falando com base em uma série de informações que nós já temos para as quais nós precisamos mais informação e para isso inclusive tem uma demanda junto ao governo federal junto ao ministério de ciência tecnologia e informação de construção do mapa do software livre no Brasil é um inventário de todos os profissionais todas as soluções todas as empresas todas as certificações todos os cursos tudo 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 que possa estar relacionado com o software livre inclusive o faturamento que as empresas produzem com o software livre porque a realidade já nos diz que já existe um faturamento uma fatia do faturamento das empresas de tecnologia da informação bastante significativo em cima de softwares livres a verdade é que as empresas normalmente de tecnologia tem parceiros dos quais elas vendem as soluções elas são parceiras de produtos e quando perguntado sobre o seu faturamento elas referem os seus parceiros ninguém fala não, meu parceiro é o software livre acontece que ninguém perde cliente uma empresa precisa ganhar o cliente ou manter o cliente e muitas e muitas vezes ela precisa oferecer soluções que sejam compatíveis com a realidade do cliente então não raro soluções livres são apresentadas como alternativa a soluções proprietárias que são mais caras não raro e isso gera negócio gera trabalho gera renda para essas empresas da mesma forma identificar explicitar isso significa evidenciar a cadeia produtiva que já existe e possibilitar um crescimento cada vez maior dessa cadeia no momento que nós tivermos políticas públicas e incentivos eventualmente para esse processo então a cadeia produtiva nacional é o grande objetivo que o projeto software livre Brasil tem nesse momento já existem milhares de profissionais já existem centenas de pequenas e médias empresas trabalhando com software livre e o convite que nós fazemos é para que toda empresa de tecnologia da informação perceba o valor estratégico que significa trabalhar com software livre assim como os grandes players de mercado já o fazem há muito tempo os grandes players de mercado já utilizam intensivamente softwares livres e de código aberto na construção das suas soluções e é por essa razão que eles são os grandes players de mercado por último só uma referência aqui a um grande trabalho que é feito no FISL que é o trabalho voltado à educação a gente gostaria muito de lembrar que uma sociedade livre com mais cidadãos livres precisa de uma educação com mais tecnologia hoje e com tecnologias livres existe uma série de experiências e debates e discussões que são feitas aqui que são levadas para os estados são trazidas inclusive dos estados e de outros países são levadas para os estados e que demonstram claramente que é preciso fazer uma grande revolução exatamente para que nós tenhamos uma pátria educadora uma revolução na educação com ferramentas livres que serão que farão com certeza com que a gente consiga chegar nessa instância nessa condição de ter uma grande cidadania muito obrigado a todos sejam bem-vindos mais uma vez ao FISTA agradecemos ao senhor Sadi Jacques e destacamos igualmente a presença do senhor José Doralvino Nunes de Sena que é gerente da diretoria de tecnologia do banco do Brasil convidamos de imediato para fazer uso da palavra o senhor Ricardo Negrão assessor da presidência da empresa Brasil de comunicação EBC nesse ato representando o presidente Nelson Breve muito boa noite é um prazer enorme estar aqui eu venho representar uma empresa que há algum tempo já trabalha com softwares livres e já desenvolve ferramentas na área de comunicação dentre esse trabalho todo que nós fizemos lá nós temos vários trabalhos internos que tem já alcançado milhões de pessoas no Brasil todo nossa empresa ainda é uma empresa jovem nós temos alguns anos ainda de existência e dentre esse trabalho que nós temos aqui nós estamos expondo nossos trabalhos aqui no fórum queria chamar atenção também para o hackathon que a gente vai fazer aqui é o primeiro hackathon que a EBC faz e é um trabalho que vai também colaborar muito com a televisão junto da TV Brasil para os programas ao vivo da emissora queria só agradecer em nome do nosso diretor presidente Nelson Breve a participação aqui no fórum obrigado agradecemos o senhor Ricardo Negrão e destacamos também a presença do senhor Edgar Serrano presidente do CEPRORG Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul e de imediato passamos a palavra para o senhor Jorge Bittar presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebrás Boa noite a todos quero cumprimentar o prefeito Fortunati cumprimentar o Sadi cumprimentando a ambos estender o cumprimento a todos os companheiros e companheiras que se encontram aqui para a abertura deste importante evento este é um evento que nos enche de alegria porque trata de temas ligados ao conhecimento a tecnologia e a inovação não de uma forma neutra mas de tal forma que isto possa servir a emancipação dos seres humanos na forma da socialização do conhecimento do acesso a novos produtos e serviços que possam melhorar significativamente a qualidade de vida de nossa população e promover verdadeiramente a cidadania conforme está expresso aqui nas palavras do nosso companheiro Sadi a Telebrás empresa a qual presido há dois meses foi recriada digamos assim em 2010 depois de um longo período de desativação após as privatizações do setor de telecomunicações ocorridas no ano de 1998 e ela foi reativada em 2010 pela compreensão do governo federal de que temos a necessidade de uma ação do poder público de uma ação do Estado no sentido de corrigir as chamadas falhas de mercado estar presente onde as operadoras privadas não estão por diversas razões apontar caminhos que permitam preços cada vez mais acessíveis neste grande instrumento de infraestrutura que é a banda larga banda larga hoje significa a perspectiva de acesso à sociedade do conhecimento significa a perspectiva de acesso à nova economia e a Telebrás foi recriada justamente dentro desses valores dos valores inscritos no marco civil dos valores da neutralidade da rede dos valores inscritos na cultura da preservação da privacidade e dos direitos dos cidadãos temos hoje já uma rede considerável implantada no país somos parceiros de outros provedores de redes somos parceiros intensos de diversos órgãos do governo federal e de governos estaduais e municipais da própria Procempa com a qual estamos agora estabelecendo relações cada vez mais estreitas estamos ajustando o nosso escritório de representação aqui em Porto Alegre para prover nossos serviços para toda a região sul de nosso país de tal forma que possamos colaborar significativamente para que este ambiente de software livre para que este ambiente de código aberto possa verdadeiramente prosperar na forma não apenas de redes mas principalmente de soluções para a nossa população eu me refiro a soluções na forma de uma revolução educacional da qual esse país não pode prescindir e as tecnologias de informação e comunicação são fundamentais para que se possa promover uma nova forma uma nova metodologia de educação nesse país mas poderíamos nos referir a saúde a segurança pública as cidades inteligentes e tantas aplicações que tem o poder de transformar para melhor a vida dos cidadãos desejo portanto muito sucesso a este novo evento do Fórum Internacional de Software Livre obrigado agradecemos ao senhor Jorge Bittari convidamos para fazer uso da palavra o senhor Marcos Vinícius Ferreira Mazzoni diretor presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO Boa noite a todas e a todos é uma enorme satisfação poder estar aqui mais uma vez em Porto Alegre no Fisle quero saudar o prefeito José Fortunati saudar Antônio Ramos pessoas já de longa data na militância pela liberdade pelo uso do conhecimento a favor da população de maneira geral quero saudar aqui Bittar meu companheiro governo nosso deputado Adão Vilaverde nossa deputada Manuela Dábida que teve que sair um pouquinho ali a Dábida está esperando o nenê teve que sair um pouco eu quero dizer para vocês que a satisfação de estar aqui ela é enorme não porque nós entendemos com muita clareza que o uso do software livre ele é fundamental na evolução e desenvolvimento das nossas soluções a gente podia estar falando de inúmeras soluções que nós temos hoje em software livre o software livre deixou de ser uma questão de interface e passou a ser estruturante no governo federal nas nossas aplicações do governo federal poderia falar daqueles software super simpático que a gente entrega para todos vocês todo ano chamado imposto de renda pessoa física e ele é super simpático mesmo porque na verdade nós somos o único país que entregamos um produto de software que o cidadão pode encontrar o seu ponto de equilíbrio seu ponto ótimo de contribuição pelo sistema pelo simples ou pelo complexo né isso não existe em outros países eu poderia estar falando do atraque de navios que hoje acontece graças ao porto sem papel totalmente desenvolvido em software livre nenhum navio atraca no Brasil hoje se não passar por esse ambiente e é desenvolvido em software livre eu podia estar falando aqui para vocês das nossas aplicações de nuvem nós temos mais de 200 serviços de nuvem todo ele baseado em soluções OpenStack com em cima de plataforma Linux bancos de dados Postgres nossa solução é completamente em software livre e aquele aplicativo também simpático que nós colocamos no ar esse ano chamado Rascunho do Imposto de Renda está todo ele baseado em uma plataforma aberta baseado em software livre e muitas outras soluções do Expresso da nossa comunicação o nossa ferramenta de desenvolvimento nós temos hoje no CERP 2.500 envolvedores e 60% dos códigos gerados por esses 2.500 envolvedores são em software livre através de uma ferramenta de desenvolvimento chamada Demoiselle eu já brinquei tantas vezes aqui na explicação Demoiselle não vou contar de novo não vou contar a vida do Santos Dumont de novo sobre porque que nós chamamos de Demoiselle uma aplicação que está aberta e disponível para download e hoje nós temos mais de 100 empresas que compartilham com a gente o desenvolvimento do Demoiselle nós poderíamos estar aqui falando das ferramentas de rede social das ferramentas que nós estamos inclusive avançando na participação social através do uso de software livre do Nosfero e assim por diante mas não é isso que eu gostaria de falar aqui eu gostaria de dizer que esse evento que é um evento que está na sua décima sexta edição nós normalmente nós que somos da área de tecnologia sabemos que os eventos de tecnologia eles vão e vêm ou vêm e vão muito rapidamente e não é isso que acontece com o FISLE porque o FISLE não é esse debate das tecnologias em si o FISLE é um debate muito além da tecnologia o FISLE é um debate de liberdade o FISLE é um debate de estratégia de desenvolvimento do país estratégia da agregação de conhecimento e valor que nós podemos fazer como seres humanos nós seres humanos não precisamos ficar dependentes do conhecimento e sim podemos estar agregando e somando conhecimento conhecimento o velho chavão é o grande patrimônio que quanto mais a gente compartilha mais a gente tem e é isso que o software livre promove é uma nova concepção de construção não uma concepção de construção da individualidade que procura agregar somente mais valia em cima daquilo que faz é uma concepção de construção que eu vou fazer em conjunto eu vou melhorar a solução do outro e por isso que é tão importante esse tipo de evento conhecer o que os outros estão fazendo para que eu possa em vez de fazer tudo de novo me incorporar a projetos novos me incorporar aquilo que vem acontecendo como nós vimos né Antônio falando há pouco de soluções que nós podemos estar integrando não há necessidade do governo federal fazer uma solução e o estado desenvolver a mesma solução e a prefeitura desenvolver a mesma solução nós podemos estar desenvolvendo em conjunto e por que não com a sociedade com startups com pessoas que podem estar se aproveitando dessas oportunidades e construindo junto com a gente não só melhores produtos mas uma melhor relação de vida uma melhor condição de trabalho e renda para as pessoas e evidentemente serviços públicos de melhor qualidade eu acho que esse é o grande tema do FISL e é por isso que ele se mantém é por isso que ele é tão importante na comunidade de tecnologia da informação porque ele vai além ele nos coloca numa outra dimensão e para concluir eu queria só fazer uma referência já que o Sadi mencionou aqui a questão do Lages que trabalhamos junto desde o primeiro FISL quando eu fui eu era presidente da Procegs e coordenei a construção do primeiro FISL e do segundo e do terceiro dizer que Schopenhauer diria o seguinte que na verdade a morte pode no máximo nos levar à vida mas que realmente a nossa eternidade depende daquilo que a gente pensa e sente no coração e eu acho que é isso que fica para todos nós muito obrigado bom FISL e vida longa ao software livre no Brasil agradecemos o senhor Marcos Vinícius e destacamos também a presença do deputado estadual Juliano Rosso convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor Marco Antônio Conopac assessor de novas tecnologias para participação do Ministério da Justiça nesse ato representando o secretário executivo do Ministério senhor Marivaldo de Castro Pereira Boa noite a todos e todas em nome do secretário Marivaldo de Castro Pereira queria saudar todas as autoridades aqui presentes participantes membros da organização dizer que o Ministério da Justiça é uma honra estar aqui participando do Fórum Internacional de Software Livre este fórum que desde seu nascimento construiu uma pauta positiva de valorização de direitos cidadãos e cidadãs usuários de softwares e tecnologias esse espaço que freou a criminalização dos usuários da internet quando então o presidente Lula lançou aqui nessa sala as bases para que fosse construído o marco civil da internet por fim dizer também que estamos entusiasmados com a construção da nova estratégia de governança digital do Ministério do Governo Federal e dizer que aqui nesse espaço é que nós vamos buscar as soluções para os nossos desafios para a construção dessa nova estratégia porque esse espaço valoriza valores muito importantes para nós que nos são caros como a colaboração a solidariedade e a esperança num futuro mais justo e igualitário para esse país desejar a todos um bom fórum e que muitos frutos bons saiam aqui desses dias de atividade Obrigado Muito obrigado agradecemos o senhor Marco Antônio destacamos também a presença do secretário municipal de turismo adjunto José Pérez nesse ato representando o senhor secretário de turismo Luiz Fernando Moraes Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Marcos Vinícius Guimarães coordenador substituto da coordenação geral de software e serviços de TI da Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação nesse ato representando o secretário da CEPIM Virgílio Augusto Fernandes Almeida Boa noite a todos a todas boa noite autoridades presentes o pessoal da organização em nome do MCTI o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Política de Informática especificamente a gente fica muito feliz em estar apoiando o evento mais uma vez seguidamente a Secretaria apoia a realização do FISD por entender que é um evento realmente importante para essa comunidade que é uma comunidade importante para o desenvolvimento de software uma comunidade importante para alavancar o software de forma geral já teve diversos exemplos aqui todo mundo conhece e muita gente falou sempre discute que grandes empresas inclusive se valem de software livre como estratégia de negócio como montagem de suas plataformas de venda depois etc etc o software livre está na base de muita coisa que a gente usa às vezes até sem saber então é uma comunidade muito importante para o desenvolvimento de software e eu só queria salientar em nome da Secretaria também a posição do SAD muito importante em dizer que a gente precisa analisar essa questão de uma cadeia produtiva de software livre uma grande preocupação nossa lá na Secretaria de Política e Informática no MCTI é desenvolver a indústria nacional de software e essa indústria nacional de software não é só uma indústria de empresas privadas de software proprietário é também uma indústria de software livre uma indústria que pode crescer através de software livre então acho que a gente tem que estreitar até muito mais essa relação entre políticas do governo para a indústria de software com políticas do governo para software livre as coisas não estão desgarradas não estão separadas e podem crescer juntas bom em nome do secretário Virgílio que infelizmente não pode estar presente eu desejo a todos um excelente fórum que a gente possa colaborar bastante contribuir e crescer com a comunidade um abraço nosso agradecimento ao senhor Marcos Vinícius Guimarães e convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Moacir Esteves Perche coordenador geral de gestão de projetos do departamento de informática do SUS DataSUS do Ministério da Saúde neste ato representando o diretor do DataSUS senhor Giliate Cardoso Coelho Neto boa noite a todos eu gostaria de saudar a todos aqui saudando o prefeito de Porto Alegre o senhor Zé Fontenat vai ter que ter uma carga de abraços e beijinhos aí depois para resolver o e agradecer a honra do de estar representando aqui o doutor Giliate Correia Coelho Neto o nosso diretor do DataSUS e primeiro gostaria de dizer que o Ministério da Saúde entende assim como o FISL que o direito à informação como acesso à saúde ele deve ser universal integral e gratuito e de qualidade e eu acho que num depoimento pessoal esse já é o meu terceiro FISL que eu tenho a honra de participar representando o DataSUS e já não tenho nem em conta quantos o DataSUS tem acompanhado nessa linha este tem um significado especial uma vez que nós estamos este ano particularmente consolidando um conceito de desenvolvimento de a consolidação do conceito de desenvolvimento livre através do Ministério da Saúde como um articulador e provedor de bases comuns e livres garantindo o sigilo e a privacidade de informações pessoais mas através da consolidação da publicação dos serviços do barramento nacional de saúde estabelecendo as bases para o registro eletrônico de saúde da qual eu convido a todos os desenvolvedores e todos os desenvolvedores do software livre serão uma peça importante para a consolidação desse trabalho e também o Ministério da Saúde como um fomentador de iniciativas nesse sentido não é à toa que o DataSource se preocupa em apoiar esse evento há tantos anos eventos que promovem a inclusão digital e o controle social explorando novas formas de representação tanto política quanto do microgerenciamento da saúde que sa da vida e com essas eu desejo a todos um profícuo encontro e tendo a certeza de que nós estamos colocando mais um paralelepípedo nessa estrada da consolidação do software livre brasileiro muito obrigado agradecemos o senhor Moacir Esteves Pers e passamos de imediato a palavra para o senhor Jefferson Dávila de Oliveira secretário da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações nesse ato representando o ministro das comunicações Ricardo Berzoini inicialmente o meu boa noite a todos e a todas gostaria de pedir licença às autoridades e no nome de todos saudar o meu amigo prefeito Fortunati nosso anfitrião neste momento neste ato que para nós simboliza muito é uma honra e uma responsabilidade estar aqui representando o ministro Berzoini num momento tão importante que nós estamos vivendo no Brasil principalmente quando a grande mídia tem tecido contra o contra o governo federal muitas críticas são o dia a dia tem nos acolhido de forma não tão fraterna com essa discussão sobre principalmente sobre a democratização da mídia o ministério das comunicações está inteiramente imbuído de abrir um diálogo com a sociedade em relação ao processo de democratização da mídia é um esforço que não é fácil até porque as relações com o congresso nacional hoje não são as mais favoráveis para que isso possa acontecer mas eu quero reiterar aqui que a proposta e a proposição do ministro Berzoini na liderança do ministério exatamente propor esse diálogo que de alguma forma já iniciou e precisa ser potencializado a outra questão que o ministério das comunicações está imbuído com muita tenacidade é de resolver o problema das rádios comunitárias nós temos um passivo para ser tratado com esses instrumentos públicos que precisamos resolver hoje estamos propondo construindo uma nova legislação que flexibilize a burocracia e facilite tratando os desiguais de forma desigual porque a situação dos últimos anos e a legislação permitiu que houvesse um acúmulo e consequentemente essas rádios estão numa clandestinidade que para a sociedade brasileira isso não é bom porque queremos que essa democratização se dê também através desses instrumentos quanto a secretaria da inclusão digital o que eu tenho para dizer para vocês é que a nossa disposição é abrir um diálogo muito forte no sentido de recuperar o que foi feito nos últimos anos revitalizar pontos da inclusão digital que estão esparramados pelo Brasil que estão precisando ser repensados ser redimensionados e quando falo em pontos da inclusão digital eu falo em pontos de cultura eu falo das rádios comunitárias eu falo de telecentros falo de vários elementos aí quando cito redemocratização da mídia rádios comunitárias e inclusão digital quer dizer que transversalmente a esses temas software livre para nós é algo que nos nos dá autonomia é algo que nos dá liberdade é algo que nos permite fazer uma discussão aberta franca e sem amarras o ministério portanto ele é absolutamente parceiro como tem sido nos últimos anos da realização do FISLE porque entendemos que esse espaço é um espaço importante nesse momento de fortalecimento da nossa democracia quando alguns setores da sociedade a questionam e a atacam esse momento aqui é importante porque aqui se constrói conhecimento aqui se constrói uma proposta exatamente de independência para que nós possamos ter um Brasil desenvolvido um Brasil que avance com as suas próprias pernas permitindo que a sociedade construa junto com as instituições junto com o governo esse caminho de consolidação da nossa democracia e do nosso desenvolvimento portanto um bom evento a todos o ministério das comunicações é parceiro estamos juntos e vamos fortalecer a nossa cidadania com esse importante evento muito obrigado agradecemos o senhor Jefferson Dávila de Oliveira pela sua manifestação destacamos também a presença do senhor Eduardo Arruda vice-presidente da Acespro RS passamos a palavra nesse momento ao senhor Guilherme Varela secretário da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura neste ato representando o ministro Juca Ferreira Boa noite a todos boa noite boa noite a todas queria trazer aqui os cumprimentos do nosso ministro da cultura Juca Ferreira ele não pôde estar porque ele está fora do país está em uma viagem entre Portugal e Espanha mas trazer aqui a sua empolgação com este processo que já dura 16 anos que é o Fórum Internacional de Software Livre e dizer também de como o Ministério da Cultura se sente honrado estar mais uma vez apoiando e participando deste processo para nós este evento e nessa abertura de evento gostaria de cumprimentar primeiro a todos os organizadores por mais essa iniciativa todas as autoridades presentes em nome do nosso prefeito de Porto Alegre nossos colegas do governo federal que aqui já expuseram e todos os participantes e para o Ministério da Cultura esse evento é especialmente importante porque ele não trata simplesmente de internet e de tecnologia e de inovação mas traz uma discussão essencial também sobre direitos e direitos culturais na rede e cidadania e cidadania cultural na internet o Ministério da Cultura reafirma aqui a sua missão e o seu papel de dar prioridade à questão da cultura digital que há pouco e alguns anos foi esmorecendo no âmbito do Ministério da Cultura a cultura digital é central para pensar os processos culturais hoje e não pode prescindir por exemplo dessa discussão essencial que é feita pela discussão do software livre e a importância cultural da internet é outra questão que a gente reafirma aqui e não simplesmente porque a internet é importante para a circulação dos bens e serviços culturais para as trocas culturais é também e é muito importante talvez o espaço mais qualificado hoje para essa produção mas também porque a internet traz de forma muito pujante uma discussão de valores uma discussão de cultura de uso uma discussão de comportamento uma discussão sobre a própria dimensão virtual e digital da existência humana que é eminentemente uma discussão cultural a gente coloca em xeque a nossa cultura política a gente coloca em xeque vários dos nossos valores a partir do momento que a gente consegue utilizar a internet para esse tipo de troca e para o Ministério da Cultura é essencial pensar essa dimensão de acesso e de cidadania da internet pensar os direitos culturais a partir de sua realização na rede a importância de problematizarmos esses direitos culturais na internet pensar a dimensão econômica do que está colocado aqui o Ministério vem trabalhando a ideia de economias da cultura e a questão da economia digital é um dos grandes gargalos que a gente tem que resolver hoje especialmente no que tange aos direitos autorais e várias outras questões relacionadas a essas cadeias produtivas que aqui foram ditas e uma dimensão simbólica também representada pela forma de produção e pelas trocas artísticas que estabelecem na rede para nós e se a Constituição apregou a isso de que todos os brasileiros tem que ter condições de acesso às fontes da cultura nacional e se está na internet o principal locus desse acesso para a gente o entendimento é que o direito de acesso à cultura é o direito de acesso à internet direito de acesso à internet é direito de acesso à cultura então a internet tem que ser uma internet livre uma internet que esteja baseada nas premissas da liberdade de expressão cultural nas premissas da diversidade cultural e nesse sentido o marco civil da internet é também uma conquista cultural é uma conquista que se baseia em valores da cultura em valores da nossa sociedade de respeito às nossas liberdades e às nossas matrizes culturais e para nós é essencial destacar que para essa internet é respeitar o espaço público da rede para essa internet ser entendida como um direito é essencial que ela seja respeitada em toda a sua integralidade e em toda a sua neutralidade não pode ter discriminação na internet porque a discriminação na internet também será fatalmente uma discriminação de setores e segmentos da cultura brasileira e mais do que isso a internet tem que ser universalizada não apenas como um serviço ou parte de um serviço ela tem que ser universalizada porque ela é um direito e ela é um direito de todos inclusive para que acessarem a cultura nacional e por isso o Ministério da Cultura queria destacar aqui algumas ações já concretas que está desenvolvendo no sentido de dar materialidade a essa discussão importante que é trazida pela comunidade do software livre primeiro que estamos mudando radicalmente a tão famigerada TI do Ministério da Cultura CGTI e a partir dessa mudança a gente não pensa só operacionalmente e funcionalmente na adoção completa do software livre e dos dados abertos dos códigos abertos a nossa mudança na TI é uma mudança programática uma mudança que faz uma opção estratégica de adotar o software livre não simplesmente por uma questão ideológica mas porque ele vai ser melhor para o governo e vai ser melhor para a sociedade que vai ter relação com esse governo então a partir de hoje a partir de agora a gente tem os nossos códigos abertos completamente todos os nossos trabalhos as nossas estações elas tem hoje a opção pelo software livre inclusive nosso painel de controle de gestão é desenvolvido através de um programa de software livre nós devemos iniciar em breve agora já um sistema de compartilhamento dos nossos de compartilhamento e colaboração dos nossos arquivos em nuvem também totalmente desenvolvido através de software livre e duas ações principais que a gente queria destacar primeiro que nós abandonamos o modelo que até então era vigente no Ministério da Cultura que era o modelo de fábrica de software um modelo em que os softwares eram desenvolvidos de forma fechada prioritária restrita sem participação e adotados de forma unilateral pelo Ministério da Cultura nós vamos desenvolver todos os nossos programas de maneira aberta colaborativa em conjunto com a comunidade e em discussão com a sociedade então para nós é um anúncio muito importante para termos e a segunda a segunda questão é que o principal sistema hoje do Ministério da Cultura o principal programa que é o programa que lida com a maior parte do orçamento da cultura e digo a maior parte hoje infelizmente porque a maior parte do orçamento da cultura está relacionado ao incentivo fiscal e não relacionado aos orçamentos diretos do Ministério da Cultura que é o programa que lida com a lei Rouanet com a CNIC que é o SALIC o SALIC vai ser totalmente aberto e ficar totalmente em código aberto para ser desenvolvido junto com a comunidade ser completamente transparente completamente debatido então 1.3 bilhões de reais do Ministério da Cultura que até para outros ministérios pode ser pouquinho para o Ministério da Cultura é bastante então toda essa gerência toda essa gestão desses recursos vai ser feita através da abertura do código do SALIC mais do que isso por fim eu queria só destacar que nós estamos lançando também um edital importante nessa relação que temos aqui nessa rede que é dos pontos de mídia livre a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural a Secretaria do Audiovisual acabaram de lançar recentemente essa iniciativa que vai ser importante para integrar todas essas ações que estão relacionadas direta ou indiretamente com a discussão colocada aqui pelo Software Livre o Ministério da Cultura por fim ressalta a necessidade da gente entender a internet como espaço público a cultura se desenvolve no espaço público e o espaço público para a cultura é essencial nós tivemos recentemente uma situação desagradável em que uma grande empresa da internet o Facebook censurou uma foto do Ministério da Cultura uma foto que trazia um casal de indígenas uma foto de 1909 relacionada da coleção da Fundação Biblioteca Nacional essa foto foi censurada porque tinha os seios expostos da indígena e o pretexto para a censura foi porque é uma censura automática através da combinação algorítmica para o Ministério da Cultura isso é inaceitável porque nenhuma empresa que tenta ter seus modelos de negócio na internet não pode se apropriar da internet como um espaço privado e mais do que isso não pode ferir a diversidade cultural brasileira e não pode ferir a legislação nacional inclusive o marco civil que é um grande respaldo para a cultura do Brasil então mais uma vez parabéns a organização do FIS e dizer que é uma honra para o Ministério da Cultura ser parceiro nesse processo muito obrigado nosso agradecimento ao senhor Guilherme Varela e convidamos para fazer uso da palavra o senhor Ricardo Bimbo diretor-geral da SUZE boa noite obrigado agradecer e parabenizar as autoridades na figura do prefeito Fortunati há 16 anos essa cidade acolhe esse nosso encontro trazendo pessoal de software livre de todos os estados do país onde a gente se reúne e se encontra e é tão importante para nós o nosso movimento eu tenho que fazer uma fala muito breve então eu vou tentar usar a metodologia ágil nessa fala mas a gente não podia deixar de tocar em alguns pontos a SUZE é a empresa que hoje a gente está aqui representando patrocinando e apoiando esse evento é uma empresa alemã ela foi a primeira empresa a dar suporte a Linux ela foi fundada em 1994 ou seja ela já segue com 23 anos de mercado somos uma empresa que tivemos um faturamento global o ano passado em 680 milhões de dólares nós somos uma empresa global que gera mais de 3 mil empregos diretos geramos mais ou menos 11 ou 12 mil empregos indiretos e é uma empresa que trabalha exclusivamente com software livre nós tornamos os quatro princípios de liberdade da nossa GPL da nossa General Public License na estrutura de missão das atividades do nosso trabalho da nossa empresa usar usar o código estudar o código distribuir o código e redistribuir o código é o nosso negócio que a gente transforma isso num modelo de serviços para entregar para os nossos clientes proporciona um modelo que hoje nós acreditamos no mundo são aproximadamente centenas de milhares de empresas de software livre espalhadas ao redor do globo nós podemos citar que no Brasil nós temos hoje 40 ou 50 empresas de software livre de projetos de software livre tentando se estabelecer no Brasil o IDC em 2013 avaliou o mercado open source de software livre para o mercado europeu em um negócio de 3 bilhões de dólares infelizmente essa não é a nossa realidade no Brasil nós temos um modelo de negócio no Brasil que não tem o mesmo tamanho ou a mesma representatividade que as empresas de software proprietário presentes no Brasil tem aqui no Brasil o mesmo aspecto que algumas empresas multinacionais estão no Brasil e o Brasil representa seu segundo ou terceiro maior negócio isso infelizmente é o inverso da realidade do modelo de software livre ou seja nós continuamos sendo um grande usuário de tecnologia e deixando e perdendo a oportunidade de sermos grandes produtores de tecnologia a SUSI vende uma estrutura de um processo que vende para o cliente não por um preço melhor a discussão não é mais econômica a gente conversa bastante aqui com o pessoal da associação que o que a gente ouve no mercado privado de usuários de software livre surpreende ele é muito maior do que a gente consegue mensurar e muitos gestores de empresas privadas não sabem que usam software livre e estão usando software livre mas só que não estão contratando esse software livre estão contratando mera mão de obra para se transformar em uma estrutura de suporte ou não gerando um modelo não apoiando a gerar um modelo de negócio ou seja e por que eles não estão aqui nesse fórum e por que a gente também não consegue transformar isso num modelo de negócio assim o conhecimento ele não é finito mas ele precisa estar sendo elaborado e instrumentalizado e trabalhado por nós para que ao ser compartilhado nós possamos capacitar e qualificar profissionais no Brasil para serem prestadores de serviço e para montarem as suas empresas iniciarem startups de negócios e por fim deixarmos a inovação também para as universidades e também para as empresas e não apenas para as empresas governamentais nós precisamos trazer esse debate para dentro das universidades para dentro dos cursos técnicos para dentro das empresas para dentro das empresas brasileiras e das empresas de software livre porque o nosso software transcende a ideia do estar no Brasil e estar fora o que é importante é nos apropriarmos desse conhecimento e das fontes de receita para que elas fiquem e ingerem receita e recursos dentro do país e infelizmente isso só mostra o contrário onde transforma que nós perdemos diariamente profissionais para o mercado internacional diariamente profissionais brasileiros são contratados por multinacionais saindo do Brasil e indo para outros países há muito trabalho a ser feito a SUS se coloca como uma pioneira nesse processo não temos talvez um melhor modelo mas temos um modelo que consegue sim trabalhar com software livre e devolver lucro para os nossos acionistas e os nossos proprietários e isso gerando uma cadeia produtiva e gerando uma cadeia de emprego de renda de capacidade técnica e de inovação e produção tecnológica bem é sempre um prazer enorme estar aqui a ideia da SUS vir aqui pela terceira vez seguida é apenas uma forma uma pequena ratificação do nosso compromisso e do nosso apoio do SUS e da comunidade OpenSUSE em apoiar o software livre e apoiar o processo de evolução e de produção de tecnologia no país muito obrigado agradecemos ao senhor Ricardo Bimbo e passamos a palavra ao senhor Adão Vilaverde deputado estadual ex-presidente da Assembleia Legislativa nesse ato representando a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Boa noite a todos permitam-me no nome do meu amigo prefeito Fortunati em nome Sadia Jax coordenador do 16º FIUS saudar todos vocês e dizer que para mim para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para nós para a deputada Manuela que teve que se retirar agora há pouco o Juliano que estava aqui para nós é mais do que está aqui o Juliano para nós é mais do que um compromisso com este importante evento afirmarmos e reafirmarmos que Mazone desde o início quando lá pelos anos 2000 se não erro a conta nós compreendemos e entendemos a importância e o significado que tinha para o nosso país que tem Antonone para o nosso Estado e que tem para toda essa comunidade que se forjou e que se construiu e que se consolidou nacional internacionalmente Bitar para que nós pudéssemos também pensar e também nos engajarmos um processo eu diria de forma diferente daquilo que muitos da nossa geração sempre questionávamos prefeito que era receber as coisas tudo mais ou menos fechada tudo menos mais ou menos empacotada tudo mais ou menos para que a gente não tivesse muita capacidade de crítica e muita capacidade de reflexão eu acho que chegar no décimo sexto fio eu vou encerrar aqui não pense que eu vou desenvolver mas com essa cultura vamos dizer assim colocada enfim impregnada e fazendo e construindo uma relação larga do ponto de vista da sociedade incidindo nas relações em rede incidindo enfim no processo de desenvolvimento tecnológico mas também com essa visão e com essa compreensão de que a gente tem que ter algum nível algum significado e alguma importância de controle sobre todos os processos eu acho que o FIUS é um evento vamos dizer assim que não só é vitorioso mas é um evento que consolida uma espécie de uma contracultura contra um processo lógico que talvez lá no início nós não tivéssemos a dimensão que poderíamos evidentemente enfrentá-lo e superá-lo como alternativa ao menos mais livre do que aquilo que foi proposto se não foi totalmente livre ou menos mais livre do que aquilo que nos foi proposto na forma inicial então a casa legislativa do estado do grande sul que usa o software livre desde o período que a gente pôde evidentemente a época junto com o governo do estado poder consolidar não fez mais do que obrigação mais uma vez Juliano em estar presente aqui na abertura desse importante evento e participar evidentemente de todos eles muito obrigado boa noite parabéns a vocês nosso agradecimento ao deputado Adão Vilaverde e convidamos imediato para fazer uso da palavra o senhor Anauac de Paula Gil pela comunidade de software livre Obrigado o alerta é grave o software livre está sob ameaça uma ameaça acima da percepção dos próprios ativistas de software livre como membro da comunidade fica o alerta Linux não é sinônimo de software livre nós como comunidade e aí envolve-se a academia os desenvolvedores o governo todas as partes estão sendo absolutamente complacentes e permissivas com a introdução gradativa de software privativo nocivo a liberdade este é um fórum para tratar de liberdade liberdade de código que é a base que permite com que tudo isso aqui aconteça a cada dia que passa projetos fundamentais e baseados ou seja que fornecem o lastro do software livre vem sendo contaminados com código nocivo a liberdade usar Linux não é usar software livre nós precisamos retornar a atenção para o foco para o cerne que permita com que a liberdade direta de código e de hardware continue e se garanta no decorrer da próxima era hoje é quase impossível utilizar 100% de software livre em qualquer hardware comprado em qualquer loja desse país qual é o software livre mais utilizado no mundo a resposta é Android e por que que o Android é o software livre mais usado no mundo porque as pessoas que o usam sequer sabem que o estão usando é a forma de incutir e colocar software privativo sobre a pecha sobre a bandeira de software livre quando ele não é livre hoje 90% de todas as distribuições Linux que você puder instalar são só isso distribuições Linux recheadas de softwares não livres está na hora de acordar e o fórum de discussão é esse aqui as revoluções acontecem no Fisle e não é sem propósito nem é sem querer é aqui que a comunidade de software livre encontra respaldo e eco para cobrar daqueles que devem cobrar e nesse momento quem deve ser cobrado é a própria comunidade de software livre que a discussão seja franca e aberta e que a gente resgate a diferença entre software livre como modelo político e social como movimento revolucionário e não como modelo de negócio saudações livres agradecemos o senhor Anauac de Paula Gil e passamos a palavra ao senhor Ismael Castanhella Cuesta pela Rissol Rede Internacional Software Livre Boa noite un saludo a as autoridades presentes un agradecimento de coração muito fraterno aos companheiros da asociación software livre que venimos conhecendo desde hace uns quantos anos companheiros e amigos também que estão no SERPRO a Marcos e tantos mais que realmente nos quando venimos aqui nos sentimos como em casa somos gaúl também podemos competir com o asado como já disse por o futebol que é melhor nem falar de futebol neste dia para os nossos países mas a rede internacional de software livre eu vengo de Uruguai do SIDESESOL centro de estudios de software livre organización civil que está luchando por todas estas coisas estuvimos asesorando no parlamento da lei de software livre votada hace un ano e 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 que estamos dando a rede internacional de software livre surgiu como uma necessidade de aunar esforços porque as coisas que passam em um país suelam replicarse em outros países as boas e as malas também então simplesmente isso temos que coordenar e mañana vou dar uma charla sobre uns problemas que temos com uma multinacional de software de serviços como Google com um convenio que son a educação uruguaia não esqueciam que as multinacionais hoje censuran uma foto amanhã com os dados cautivos de os cidadãos podem pressionar governos chantagear governos então amanhã a as 12 lhes invito neste mesmo salão a falar sobre esses temas que nos preocupam sobre todo não o que passa agora mas o que vai passar daqui a uns anos muitas muitas graças por tudo realmente por a hospitalidade da gente da Associação Software Libre e estamos para o que seja que podamos dar uma mano estamos aqui com vocês muitíssimas graças por tudo nosso agradecimento ao senhor Ismael Castanhe e passamos a palavra agora ao senhor Ricardo Poppe coordenador geral de novas mídias da Secretaria Geral da Presidência da República Boa noite todas e todos agradecer aí os nossos anfitriões prefeito por estarem nos recebendo aqui em Porto Alegre e aqui especialmente no FISL é uma alegria grande para a gente estar aqui da Secretaria de Participação Social era para nosso secretário Renato Simões estar aqui com a gente vem mais nos últimos dias do evento e ele pediu que a gente preparasse com muito carinho essa nossa participação porque para nós uma uma coisa que acontece aqui no FISL para além da intensa troca de saberes conhecimento técnico de software e tecnologias que de fato acontecem aqui o que a gente percebe nesse evento desde a nossa participação é um outro tipo de liga que eu acho que é essa liga de comunidade mesmo isso é proporcionado principalmente pela forma emergente com que o próprio evento é organizado a gente se orgulha de ter essa grade colaborativa que eu acho que é muito importante como princípio e prática e praxis nossa e todo o resto todo o carinho da organização que é feita por muitas mãos aqui nesse nesse evento então nós preparamos uma umas intervenções nossas a gente está trazendo a experiência do laboratório vivo em parceria com o ministério da cultura ministério das comunicações da justiça a gente formou essa essa rede pra trazer essa experiência testar isso aqui a gente acredita que nesse só nessa tarde que passei circulando aqui conversando com as pessoas já surgiu muita muita ideia muita criação e acho que nós temos que proporcionar espaço de cocriação e aproveitar essa qualidade das pessoas e esse potencial essa energia que circula aqui acho que essa é a parte importante do FISLE que é um é um legado aí dessa dessa comunidade e trazer essa reflexão pra gente pensar que porque que a gente escolhe o software livre porque que quando a gente foi pensar numa plataforma de participação social lá na Secretaria Geral a gente fez questão de escolher uma plataforma em software livre que já tinha um processo de desenvolvimento investir com a grande parceria que nós temos com o Serpro no Participa BR justamente por conta que a gente acredita que a partir do software livre que a gente vai conseguir envolver todas as pessoas que precisam daquela plataforma daquele software pra mudar suas vidas então acho que a provocação que fica aqui é vamos construir tecnologia boa mas vamos construir tecnologia boa de forma inclusiva muitos de vocês já fazem isso já envolvem no seu trabalho redes comunidades faz isso de forma aberta e vamos fazer isso cada vez mais contribuindo inclusive com a provocação do Sadi nos slides nas hashtags acho que tem uma questão muito de como que as nossas organizações públicas e os governos disponibilizam cada vez mais código aberto cada vez mais espaços colaborativos o Mink traz um exemplo aqui o Guilherme acabou de anunciar e vamos fazer isso cada vez mais de forma também a incluir nas nossas estratégias como é que a gente anima as redes de colaboração em torno desses softwares que nós estamos disponibilizando são as duas coisas que se conectam a gente trabalha na oferta mas também tem que incluir na nossa estratégia a questão da demanda como é que vai ser o fomento para que esses softwares sejam clonados desenvolvidos isso se torne um modelo de trabalho de empresas de comunidades enfim então acho que vamos avançando nisso aí convido todo mundo para o laboratório vivo amanhã cedo a gente começa com o experimento do algoritmo do facebook nós vamos fazer uma dinâmica corporal para a gente entender os perigos do algoritmo do facebook amanhã às 9 horas no laboratório vivo valeu gente obrigado pelo convite vivo Fisley muito obrigado ao senhor Ricardo Pop e passamos a palavra para o senhor Antônio Ramos Gomes presidente da Procergues neste ato representando o governador do estado do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori boa noite a todos gostaria de saudar inicialmente o prefeito Fortunati em nome do qual saúdo todas as autoridades presentes saudar o Sadi em nome do que saúdo toda a comunidade organizadora deste evento e dizer da satisfação em nome do governo do estado do governador e da prossegue de estar aqui neste 16º fórum de internet software livre a Procergues desde o início sempre participou deste movimento Amazonia está aqui foi o primeiro que organizou o primeiro e sempre colocou os seus profissionais o seu esforço a sua inteligência para discutir o que significa uma nova plataforma passaram 16 anos a gente tem que relembrar que no caso da Procergues o exemplo clássico é esse a Procergues tem 42 anos de TI então nós temos uma realidade nova que nós temos que enfrentar e nós temos um legado a ser resolvido e esse é o desafio que também a área pública tem que ter como é que nós fazemos conviver o chamado sistema da tal da TI bimodal que algumas as consultorias usam ela contempla aquilo que é o legado que são sistemas antigos muitos dos quais desenvolvidos em software proprietário e aquilo que é o novo modal de TI envolvendo essas tecnologias novas de cloud computing mobilidade big data internet das coisas que é uma inovação que para a área pública cria um desafio como é que nós podemos usar TI para melhorar a gestão pública dos órgãos que são responsáveis de gestão pública e ao mesmo tempo com a mobilidade chegar ao cidadão e melhorar o serviço público ao cidadão e isso traz um desafio muito grande que é como é que nós podemos através de uma plataforma livre que não tenhamos restrições que não tenhamos imposições que não tenhamos surpresas de negociação a gente possa avançar nesse novo mundo que vem com essas novas tecnologias que permite a mobilidade permite a conectividade permite a integração ao cidadão ora esse é o desafio que traz outros desafios congregados assim como nós temos que rediscutir a questão da segurança da integridade da não viração de dados quando falamos em cloud computing nuvem para as empresas que são empresas públicas o desafio é maior porque elas já são a cloud privada elas já são o que seria a nuvem privada ou do município ou da união ou do estado mas nós sabemos que temos que migrar para nuvens híbridas onde vamos ter que buscar o uso de outras nuvens para fazer outros serviços que temos que usar inclusive que já usam o software livre sem perder a segurança a integridade esse é um desafio qual é o desafio é que ao ter o legado e a ter as novas aplicações com nova classe de aplicação que usam inúmeras APIs que é a conexão do novo sistema com os legados inúmeras atividades inúmeras soluções que envolvem app que vão estar nas nossas soluções móveis esse desafio faz com que nós não esqueçamos que atrás disso temos as pessoas temos os profissionais e nós temos os novos que dominam a nova tecnologia e temos os antigos como eu que tenho 42 anos também de TI que algumas coisas eu sei de regra de negócio conheço o TI mas não sei desenvolver um app esse desafio faz com que também além da questão da plataforma tecnológica saibamos que na área pública o grande desafio é qual é o bom uso que vamos ter da tecnologia e como é que podemos integrar aquilo que ainda é o legado que não conseguimos desmanchar de um dia para o outro com aquilo que é o novo que podemos suportar com as plataformas livres e principalmente aquilo que envolve uma visão nova de como fazer sistemas e isso tem que ser rápido porque a comunidade nos cobra rapidamente soluções então eu diria que um fórum desse o 16º edição do Fórum Software Libre nós temos também que estar preocupados em discutir como é que nós fazemos a integração entre a nova inteligência dos startups da gurizada nova que está na universidade que domina a nova forma de fazer sistemas com aquilo que tem de legado que tem que ser desmontado e não esquecer que nós temos marcos regulatórios atualmente existentes no Brasil e eu gostaria muito de elogiar o Sardígono trouxe a questão do esforço de criar leis marcos regulatórios novos que permitam o apoio o desenvolvimento e o incentivo ao software livre não devemos esquecer que os nossos marcos regulatórios negociais empresariais e profissionais em termos de atividade em termos de trabalho são totalmente contrários ao que a tecnologia nos permite e esse é um outro desafio nós vamos ter que além de incentivar a liberdade no desenvolvimento de software incentivar que mudamos as leis que nos impedem trabalhar compartilhado uma empresa pública não consegue muitas vezes fazer o desenvolvimento compartilhado chamando a comunidade de inúmeros profissionais no software livre porque poderiam ser acusados que estão contratando ilegalmente isso porque a 866 não permite isso então o co-working no mundo inteiro está sendo desenvolvido no Brasil podemos correr risco de ser apontado por um tribunal de contas estadual ou união que estamos fazendo uma atividade legal quando usamos os nossos profissionais que são freelancers que trabalham em casa que trabalham no home office isso é permitido pela lei em resumo eu não queria prolongar mas tem alguns desafios que dizem aquilo que a empresa privada está enfrentando desafio para saber como é que ela migra para as novas aplicações com muito mais razões na razão nós da área pública temos que saber que esse é o desafio que envolve não só a tecnologia envolve os marcos regulatórios e envolve profundamente a reciclagem profissional nós temos que fazer com que a nova geração que entende das novas classes de aplicações conviva com a minha geração que conhece regras de negócio mas que tem que dominar aquilo que é o novo de como fazer e esse desafio eu concordo que esse é um fórum que permite que essas discussões sejam feitas e nós tenhamos essas questões bem discutidas porque isso é o que faz a diferença e eu gostaria de encerrar dizer que o governo do estado através da Procegues que é a sua empresa de TI sempre prestigiou e faz questão de estar aqui presente com o apoio que dentro da crise financeira conseguimos viabilizar nossa participação de novo nesse fórum mas o objetivo é participar desses quatro dias buscando a discussão daquilo que traz elementos de contribuição para o desafio que nos colocam a área de TI e a informática pública muito obrigado a todos agradecemos ao senhor Antônio Ramos Gomes e convidamos nesse momento para fazer uso da palavra o senhor José Fortunati prefeito municipal de Porto Alegre Bom, esse não é o meu discurso vamos deixar claro o pessoal levou medo eu gostaria na condição de prefeito da cidade de Porto Alegre de dar as boas-vindas a todos que participam desse fantástico 16º Fórum Internacional do Software Livre digo isso com muita tranquilidade porque no ano de 2000 eu aqui estava na condição de vice-prefeito então de lá para cá a Amazônia certamente muita coisa mudou no país várias mudanças aconteceram mas eu quero destacar duas que me parecem importantes a primeira delas ficou visível os que aqui já compareceram ou que estão participando que estavam em 2000 certamente começaram a atingir os cabelos de branco todos indiscutivelmente já estão de uma outra geração mesmo o próprio Sadi que ainda consegue escamotear um pouco já tem cabelos grisalhos mas o mais importante e é isso que é fundamental destacar é que nesses 16 anos o FISI tem se reinventado tem sido ousado tem sido extremamente propositivo e não é por nada que ao longo do tempo com a presença de presidentes da república com a presença de autoridades mas especialmente da comunidade vários avanços foram conquistados frito do debate que o FISI patrocinou e que acabaram pela pressão da comunidade se incorporando a vida concreta do nosso país então parabéns a todos que ao longo desses 16 anos ajudaram a construir não somente o fórum mas uma política inovadora ousada e que certamente tem que avançar muito mais todos nós temos consciência disso Porto Alegre tem ao longo desse tempo nesses 16 anos procurado desenvolver o conceito de cidade inteligente e acho que estamos no bom caminho temos além de abrigarmos o FISI que para nós é uma grande honra temos uma empresa que é ProSempa que indiscutivelmente é um modelo criamos a Secretaria de Inovação e Nova Poa procuramos estabelecer metodologias aonde a TI esteja presente para favorecer quem quem está na ponta o usuário não simplesmente o burocrata que tem um papel importante burocrata que não é no mau sentido no sentido pejorativo mas no sentido correto o servidor público é fundamental mas se as novas tecnologias não favorecerem principalmente quem precisa das políticas públicas perde a razão de ser meu caro Jorge Bittar e é isso que se trabalha em Porto Alegre temos aqui hoje uma política que o Sadi já destacou de abertura dos dados através do Opoidata não tem dúvida que Porto Alegre hoje do Brasil é um modelo é um exemplo e estamos avançando através do Datapoa para que cada vez mais possamos colocar à disposição da população esses dados os servidores os servidores não são proprietários dos dados da prefeitura os proprietários dos dados existentes é a população é o contribuinte que paga o salário dos nossos servidores que move esta máquina e exigem que cada vez mais os dados estejam à sua disposição de forma transparente e isso motiva o orçamento participativo que no ano passado completou 25 anos vai para o seu vigésimo sexto os conselhos municipais a organização popular e especialmente obviamente usando as novas metodologias os aplicativos vários aplicativos já surgiram fotos dos racatões através exatamente da experiência concreta da sociedade da comunidade que de forma organizada começou a utilizar esses dados em benefício da cidade é um avanço fantástico que possível que foi possibilitado indiscutivelmente pela utilização do software livre e os vários sistemas livres que a cidade de Porto Alegre emprega no seu cotidiano no ano passado só de exatamente neste nesta abertura eu surpreendi a todos quando anunciei a nova direção da Procemp através do meu querido que aceitou depois de muita e livre pressão Mário Teza assumir a presidência do Soares do Tavares que juntamente com o SEAD passaram a tocar aquela importante empresa não tenho dúvida de que o anúncio feito um ano atrás tem resultado e quem acompanha a história da Procempa sabe disso num avanço significativo num avanço fantástico que me deixa muito orguloso de ter tomado aquela posição e poder contar com uma equipe tão valerosa junto com os servidores da Procempa que indiscutivelmente tem uma qualidade técnica muito grande neste ano eu quero anunciar mais uma novidade exatamente para demonstrar que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre acredita no software livre nós através da Procempa fizemos um inventário das tecnologias livres da Prefeitura para que ensaiamos um pouco do discurso dizendo que bom somos mais livres ou menos livres e mostrando que na prática isto acontece na cidade de Porto Alegre e não simplesmente com um sistema simples vou citar como exemplo nós usamos o sistema livre num 5-6 que é o 5-6 é o Fala Porto Alegre a relação do cidadão com a Prefeitura nós estamos reinstalando o 5-6 remodelando o 5-6 através do software livre então mostra claramente a nossa intenção de aprofundar mas não só isso poderíamos dizer não mas a relação com a cidade é muito simples o SEAT que é o sistema tributário que é extremamente complexo e quem é da área sabe da sua complexidade ele está baseado exatamente no software livre mostrando que nós temos confiança de que ele nos dá segurança de que os dados eles não serão manipulados mas serão utilizados de uma forma adequada sinto já o processamento que Porto Alegre acabou de realizar em HD última geração e cujos dados cujo sistema está baseado em software livre poderia aqui citar tantos outros não vou mas quero chamar o Sadi o Sadi aqui para o palco porque isso aqui representa exatamente todo o inventário das tecnologias livres da cidade de Porto Alegre ou seja nós queremos mostrar a todos que nós não falamos somente em software livre de sistemas livres nós queremos demonstrar que isso está cada vez mais concretizado está cada vez mais substanciado em políticas concretas no cotidiano da cidade certamente vocês não vão conseguir ler mas praticamente cada uma dessas linhas representa um dos sistemas que nós estamos utilizando na cidade de Porto Alegre o que demonstra que nós temos plena e absoluta confiança na aplicação do sistema livre na gestão da cidade na área da saúde na área tributária na área administrativa poderia citar tantas áreas há uma transversalidade na utilização desses sistemas consolidando aquilo que para alguns é apenas discurso mas que Porto Alegre ao longo desses 16 anos se consolida com uma prática cada vez mais presente obrigado que efetivamente o sistema livre possa continuar se fortalecendo temos um debate importante de qual o sistema mais adequado se ele precisa ou não avançar indiscutivelmente precisa avançar e Porto Alegre sempre estará junta para que possamos juntos avançarmos na colocação na aplicação dos sistemas livres obrigado nosso agradecimento ao prefeito José Fortunati exatamente neste momento a Telebrás a prefeitura de Porto Alegre através da Procepa irão assinar o protocolo de intenções por favor eu acabei não falando mas nessa clara demonstração da cidade inteligente a Procepa a gente instalou mais de mil quilômetros de Infovia em Porto Alegre também é algo que demonstra claramente a nossa aposta na TI como forma concreta de nós democratizarmos o acesso à informação e o protocolo de intenções que estamos assinando hoje com meu querido amigo Jorge Bittar de tantos anos é mostrar que é possível necessário e fundamental que esta Infovia ela seja estabelecida numa parceria cada vez maior com outros órgãos permitindo que a Infovia seja democraticamente utilizada e trazendo naturalmente resultados positivos também para a cidade de Porto Alegre que a Inscreva Obrigado. 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 Eu estou pedindo aqui para o prefeito Fortunati assinar esse mapa, porque nós vamos emoldurá-lo e colocá-lo na sede da Associação Software Livre como uma demonstração do avanço que a gente conseguiu e vem conseguindo na cidade de Porto Alegre com o Software Livre. Obrigado, prefeito. Obrigado aqui ao Bitar também, com quem nós vamos estabelecer uma grande parceria, já conversada aqui com o Serpo também, na figura do Mazone. Mazone é o nosso padrinho, né? Para fomento da cadeia produtiva nacional do Software Livre. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado a todos. E nesse momento, diga, não. Os agradecimentos, o apoio para a realização do fórum. Mozilla, Banco do Brasil Tecnologia, FADERS, Fundação de Acessibilidade e Inclusão do Rio Grande do Sul, Simpro RS, Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SoftSul, Treasure Data, Produban, nossos agradecimentos aos expositores, Zabix, Suzy, OW2 Consortium, Revista Espírito Livre, CEPROR, Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul, Zextras, Kinghost, ToteWorks, DB Server, KDE, DB Seller, Colivre, Cooperativa de Software Livre, Medicine Books, CESOL, Centro de Estudos de Software Livre do Uruguai, SOLIS Cooperativa de Soluções Livres, Casa de Cultura Digital, Hackerspace do Brasil. Convido a todos agora para ouvir o Hino Rio Grande do Sul. O Moura Precursora, DOR FARODA DE INSTANTE, FOI URIO DE INSTANTE, FOI URIO DE INSTANTE, O PRECURSOR DA LIBERDADE, MOSTREMOS VALOR CONSTANÇA, NESTA INQUENJUSTA QUERTA, SILVAMOS AS PASSANHAS, DOS MADOLENOS, DEMOS, DRONENOS, 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 DRONENOS. DRONENOS, 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 POR convenisma no campo de ietsTH Bonus, COMPETITAD Дinstrumental Communist clarify Karena ロques, E chords YGITADOS, DRONENOS, DRONENOS, COMPETITADOS, DRONENOS, DRONENOS, Senhor, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos estão convidados também para visitar a área de exposições. Mais uma vez, muito obrigado a todos.